Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo pessoal, vamos jogar aí Mais uma fase de Yooka-Laylee The Frantic Fountain's Frozen Yooka-Laylee and the Impossible Lair Vamos lá então Locais aí de todas as moedas, vamos lá Primeira está escondidinha aqui pra trás, bem fácil de achar Na verdade aqui eu tinha pego uma já, viu Então vamos Vamos lá Agora eu não sei, deixa eu ver o negócio aqui É isso mesmo Então aqui eu já tinha pego uma Vou cair aqui embaixo Aqui está a outra E aqui a gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que quebrar essas duas caixas E esperar os bichinhos virem Vamos ver aqui Aqui a gente não volta A gente só vai pra frente Uh rapaz, quase que eu caio aqui no Agora tem um caracol subindo ali Agora que eu vi isso aqui Aqui é um sino Nossa, que estrago Vou fazer o teste pra ver Não E pior que a gente só pode fazer uma tentativa Porque ele não volta mais Vamos lá, vamos lá Parece que tem uma baleia congelada Ele louco, velho Ui, rapaz Deixa eu passar correndo aqui Que é a melhor alternativa Aí Eles pulam A outra moeda, ela está aqui Se eu não estou enganado É isso mesmo Aqui tem uma pena Pegar ela Pegar ela, né Já aqui Umas caixinhas aqui E vamos continuando nossa jornada Vamos quebrar esta caixa Beleza Ó, aqui era O lugar que a gente passava antes Beleza Beleza Mesmo esquema aqui Pra gente pegar a moeda A gente vai ter que Esperar ele aqui Aê Uh, rapaz Perdi uns Uh, perdi a Laylee Vamos ver se dessa vez A gente Ah, difícil, hein E esse daqui Ele está lá no final Escondidinho aqui Você vê que quebra E não vem aqui E está aí Cinco moeditas E é isso aí Galera Deixem um like Se inscreva no canal Tchau